Quem gosta de coalhada? Gente, olha que coalhadinha mais linda que ficou a minha aqui. Essa coalhada eu talhei ela com limão. Aqui eu tenho farinha de mandioca e xilitol pra adoçar aqui o meu lanchinho. Eu quero falar com vocês sobre o leite que eu fiz essa coalhada. Eu tô muito feliz com o achado. É um leite do tipo A2A2, que recentemente eu descobri a intolerância caseína 1, que é alergia a caseína 1. Então eu tava muito triste porque eu não tava mais podendo consumir nada de laticínio, que tava me dando muito mal estar. E aí o médico me falou sobre essa opção do leite A2A2 e eu não conhecia, não fazia ideia do que era. Eu fui pesquisar e achei. Tem umas fazendas que tão com essas vacas. É um tipo genético de vaca diferente, que elas só produzem a caseína A2A2, que não dá essas alergias.